Olá pessoal, bem-vindos ao canal Abelhas Nativas e Plantas. Hoje queremos compartilhar com vocês as imagens de uma notável polinizadora, uma mamangava gigante. Mostraremos também aspectos da construção do seu índice. Aproveitem o vídeo. Mamangava gigante Polinizando e nidificando A atividade da mamangava gigante Na florada da Ora Pronobis Inicia-se antes de o sol nascer, quando o orvalho ainda não se dissipou plenamente E as flores sequer desabrocharam Introduzindo a cabeça na base das sépalas e das pétalas Ela já recolhe provisões, mas ainda não é o pólen É provável que esteja utilizando sua língua comprida para sugar o adocicado néctar Outra espécie menor faz-lhe companhia Visualizamos dez exemplares na florada Seis gigantes E quatro da espécie menor Quando o sol sai e as flores se abrem E o perfume floral invade o ambiente Uma profusão de abelhas se faz presente Incluindo variadas trigonines Como iraís, mirins, jataís, canudos, lambiolhos e arapuás Registramos ainda a breve presença De um enxame de abelhas de ferrão Do gênero apis Quando a oferta de alimento é abundante A interação entre planta e inseto Se torna mais evidente Acumulando pólen nos pelos e nas corbícolas Ao visitar outra flor Ocorre a transferência dos grãos É o processo da polinização Algo facilmente despercebido Ignorado por muitos Contudo, maravilhoso Para pessoas apreciativas A mamangava gigante É dotada de atributos notáveis Seu porte avantajado Cerca de 3,5 cm de comprimento Permite-lhe coletar e transportar Grande carga de pólen Além disso Sua curta permanência em cada flor Cerca de 4 a 5 segundos Lhe capacita Visitar um grande número de flores Em um reduzido espaço de tempo Com certeza Uma excepcional polinizadora Tanto de plantas nativas Quanto de culturas agrícolas Quando poliniza por vibração A permanência em cada flor É ainda menor Cerca de 2 a 3 segundos O macho da espécie Tem coloração diferente O sabugueiro nativo Tradicional planta medicinal Tem sido utilizado frequentemente Como local para nidificação Visando encontrar um local apropriado Primeiro, ela realiza uma série de voos Ao redor da planta Procurando por galhos secos Uma vez tendo sido localizado Neste caso Uma parte semi-morta no tronco Cerca de 1,50m do chão Ela inicia a remoção superficial da casca Alternando sua posição A laboriosa carpinteira Agarra-se com firmeza E esboça com as potentes mandíbulas Uma forma circular Delimitando assim a área de construção Cerca de 2 cm de diâmetro Nos primeiros dias A construção avança lentamente Apenas cerca de meio centímetros por dia Trabalhar contra os veios da madeira Exige paciência e determinação Ao longo do dia A vejo ausentar-se apenas duas vezes E por um curto período de tempo No sétimo dia Tem início a construção na vertical Perfurando assim No sentido dos veios da madeira O trabalho flui com mais rapidez Cerca de 2,5 cm em apenas um dia Também amplia a parte inferior Para acomodar-se melhor Nos próximos dias A construção prosseguirá Novas galerias serão abertas Devidamente alargadas Elas tomarão o formato de um tonel Também ocorrerá a postura Surgirá uma nova geração Incapazes de filmá-la túnel adentro Aqui nos despedimos da gigante Esta é uma muda de maracujá amarelo Pretendemos plantá-la em nosso quintal O objetivo Atrair outra mamangava gigante Do mesmo gênero Quem sabe no futuro Podemos mostrar-lhes O valioso trabalho De mais esta fascinante criatura Obrigado a todos Por nos assistindo Deixe o seu comentário Inscreva-se no canal Caso ainda não tenha feito A Koalition A Koalition A Koalition A Koalition Legenda Adriana Zanotto